E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, pessoal, estamos aqui no Perfect World History para um vídeo bem interessante para vocês, onde nós vamos falar sobre qual é a melhor classe para o PVE. Bom, muita gente pergunta isso, muita gente tem essa dúvida, eu vejo isso lá no grupo que eu faço parte do clã, do Afuti, eu vejo bastante isso também no global e vejo também nos comentários dos vídeos, a galera perguntando qual é a melhor classe e que se dá um desempenho melhor dentro do PVE. Bom, pensando nisso, eu separei para vocês aqui então um top 5 classes, tá? E obviamente, essa daqui é a minha opinião, são as coisas que eu acredito que realmente façam diferença dentro do jogo. Vamos começar então aqui a falar o nosso top 5, mas ó, caso esse vídeo seja útil para vocês, não esquece, deixa o gostei aqui nesse vídeo, compartilha nas redes sociais para os seus amigos também tirarem essa dúvida, até mesmo ajudar outras pessoas da comunidade, propagar o vídeo mesmo e também se inscrevam no canal. Estamos quase atingindo os 3.500 inscritos aqui e estamos também fazendo live lá na Twitch, twitch.tv.abdujoga, assistam as lives lá, que tem bastante coisa rolando, tem sorteio inclusive rolando aqui direto das minhas lives dentro do servidor em cache, beleza? E logo logo tem um projetinho novo que vai sair aí, em breve eu vou passar para vocês maiores informações. Bom, chega de enrolação e bora começar a falar sobre as classes. O meu top 5, ele vai começar pelos amantes das classes mágicas, para quem gosta aí de classe mágica, nós temos aqui no quinto lugar o espiritualista. Eu coloquei o espiritualista nessa posição porque ele é uma classe muito interessante, embora seja um canhão de vidro, né, como todo mundo dita que ele é, ele é uma classe que consegue ter uma boa saída ali no índice do PVE, matando praticamente todos os monstros com dois hits, e mais avançado ele vai ficando com muito poder. Ele é a classe que tem o maior DPS do jogo, dando por segundo das mágicas, tá? Ele consegue sair à frente porque ele não depende tanto de cast, o cast das habilidades dele já é bem baixo, então você não precisa fazer uma build de cast, você pode fazer uma build de defesa, compensando assim esse modo papel. Ele tem duas versões, né, duas skills que você pode usar, que é a versão modo magia negra, onde você vai ter muitos níveis de ataque e vai acabar perdendo um pouco seu nível de defesa, ficando bem papel nesse momento, e também tem a magia branca, onde você consegue aumentar o seu nível de defesa e diminuir o seu nível de ataque. Aí vai ficar a critério do jogador ali, a hora certa de usar, é a única complexidade que a classe tem assim nesse ponto. Também é uma classe que tem uma quantidade de AOE absurda, consegue dar muito dano em área, então ele consegue limpar a mobada facilmente, é uma classe bem interessante por conta disso também, tá? Por que eles ficaram no lugar, no quinto lugar, e não os magos, por exemplo? Porque o mago tem uma dificuldade um pouco maior pela necessidade dos combos e tudo mais. Também é uma classe que é papel, embora tenha escudo de terra e consiga ter uma boa resistência, mas ele tem essa necessidade do cast para conseguir conjurar as habilidades de uma forma necessária, você vai ter que provavelmente montar dois sets, um para PvE e um para PvP, enfim, é bem mais caro e é bem mais complexo jogar de mago, uma vez que você necessita de muitos combos. Os espiritualistas já nem tanto, tá? Você vai ficar ali dentro de duas habilidades praticamente o tempo todo, que são duas habilidades que recarregam praticamente instantânea, e uma vez ou outra você vai usar uma outra habilidade, então pela facilidade dos espiritualistas e por não terem a necessidade do cast, eles ficaram nessa posição, beleza? No quarto lugar, galera, eu separei para vocês aqui os guerreiros. Bom, por que os guerreiros estão aqui nessa lista? Não preciso nem dizer, né? É a classe que consegue ter uma boa resistência, porque ele é uma classe off-tank, e ao mesmo tempo consegue equilibrar um dano bem interessante. É uma classe que consegue levar muita mobada nas costas, consegue tancar muita coisa, consegue ter aí os tão queridos 5.0, para conseguir fazer, por exemplo, Nirvana, essas coisas, combinado ali com o seu dragão, Ia do Paraíso ali, ele faz um estrago, consegue solar praticamente todos os boss do jogo, se diverte bastante quem joga com ele pela sua versatilidade, e ele ficou aqui em quarto lugar exatamente também, né? E exclusivamente, na verdade, por conta dessa sua dificuldade de você ter que ter uma build bem versátil. Ele porta aí quatro armas, quatro maestrias, né? Lança, espada, punho e machado, e você tem que saber ali o que você tem que usar na hora certa, né? Uma lança para poder usar alguma skill, o machado para usar uma outra skill, e o punho para você bater rápido, enfim. Tem essa complexidade na classe, isso faz com que ela fique um pouco difícil para quem está jogando PVE. Porém, ela é uma classe, né? Que sai bem no PVE, por ter essa resistência boa. Ele consegue tranquilamente solar muita coisa, mano. Ele vai que vai, né? Embora aí, por conta dessa sua facilidade de ter uma boa resistência e ter um bom ataque. Tem skill de stun, tem skill em área pra caramba, tem a ira que eu falei pra vocês agora, que amplifica o dano da PT, então é uma skill muito importante, ele está praticamente em tudo quanto é canto, porque ele é realmente importante por conta dessa skill. Tem ali o 5.0, que faz com que ele consiga solar os boss com tranquilidade, combinado com o buff de mercy, então o bichão fica no mil grau, tá? Então, por isso, ele ocupou aqui a nossa quarta posição. Em terceiro lugar, galera, eu coloquei aqui as WF, as feiticeiras. As feiticeiras é uma classe aí bem interessante no jogo, uma classe que ela se vira muito bem no PVE, é uma classe relativamente fácil de se jogar, uma vez que você pode colocar o seu mob ali, o seu summon, né? Pra poder ficar tankando ali o boss, ou enfim, o monstro que você queira, e você fica ali só fazendo o suporte dele ali, curando e fazendo o suporte de ataque, de dano, tá? Ela é uma classe muito necessária no PVE por conta dos seus debuffs, e é uma classe que pode seguir duas builds, tá? Uma build Fucon ou uma build Fuint. A Fucon é uma praga, porque simplesmente não morre, mano. A feiticeira tem uma grande velocidade, se você faz ela, por exemplo, no cultivo Evil, tem uma boa resistência se você faz ela no cultivo God, você consegue ter os seus debuffs ali, consegue até dar ira jogando a praga, que é uma habilidade que ela tem aí também, e ela é uma classe bem versátil por conta disso. Pro PVE, ela sai na frente por ter essa exclusividade do patch, conseguir fazer ele tankar ali, e você consegue se virar sozinho por um bom longo tempo dentro do jogo, até você chegar ali no nível 100 e começar a fazer as coisas em PT, né? Ela vai tanto em Nirvana Magia quanto em Nirvana Física, enfim, é uma classe bem versátil, é uma classe que tem uma boa desenvoltura, e você consegue aí evoluir ela com muita tranquilidade e muita facilidade. Em segundo lugar, eu coloquei aqui, então, os Arcanos, tá? Os Arcanos, que provavelmente seja o ponto que vocês vão falar pra mim assim, mas por que eles não estão em primeiro? É a classe mais completa do jogo, bate de longe, bate de perto, bate físico, bate mágico, dá muito dano, tem combo interessante, e ainda tanca pra cacete, que eles são também off-tank. Faz papel de WB esse negócio aqui, pra você ter uma noção de como é intenso. Eu coloquei ele nessa posição, porque tem uma classezinha aí que tá um pouco avantajada no PVE, né? Consegue fazer muita coisa sozinho, quer dizer, faz tudo sozinho se ele quiser. Então, por isso que os Arcanos ficaram nessa posição. Mas, como eu falei, é a classe mais completa do jogo. Se vira muito bem. Se você quer uma classe fácil de jogar assim, relativamente fácil, tá, galera? Quem joga de SK aí tá ligado que o negócio não é tão simples assim. Mas, mano, convenhamos aqui, pô, a classe bate mágico, bate físico. Então, se tiver defesa física aumentada, você bate mágico. Defesa mágica aumentada, você bate físico. A classe tanca bem. Ela consegue utilizar o buff do mercenário. É uma ótima classe pra mobada por conta do seu vórtex. Ela tem uma boa resistência. Classe completa, mano. Não tenho nem o que falar muito dessa classe aqui, porque ela realmente tem todo esse perk. Até mesmo no PVP, ela sai muito bem por conta dos seus combos e também por conta dessas coisas que eu falei pra você de físico e mágico. Então, é uma classe bem legal. É uma classe também que vai na nirvana mágica, que consegue se desenvolver nessa nirvana física. Enfim, como eu falei pra vocês, classe bem completinha, mas tá em segundo lugar, porque nós temos aqui os mercenários. Mercenário que é a classe mercenária do jogo, como todo mundo já diz. É a classe que mais tá fazendo dinheiro atualmente. Também é uma classe tanto quanto cara. Eu coloquei ela aqui no ranking de PVE, tá? Eu sei que pra upar um mercenário não é fácil. É bem chatinho, até você conseguir pegar um intervalo. Mas a partir do momento que você começa a pegar um intervalo ali, você praticamente faz tudo sozinho no jogo, tá? Você não depende de mais nada. Você sola frost, você sola nirvana, você sola tudo, entendeu? Se você levar um WR ele junto então, acabou. Você tem a PT perfeita pra fazer nirvana física e tranquilamente, se o seu mestre estiver forte, ele vai se desenvolver muito bem. Ele é uma classe da hora no PVE por conta de ter esse 5.0 e conseguir ser insano e conseguir ser tudo isso daí ao mesmo tempo. Então, ele suga muita vida e recupera a própria vida com o buff dele. Fica invisível, então por causa de você, porventura, puxar uma quantidade de mob que você não aguenta, você bota invisibilidade e já era. Você deslura todos os monstros. Ele tem os pulos, tem várias corridas, então ele é uma classe bem ágil, né? Porém, ele é uma classe tanto quanto papel no começo do jogo, né? Por ele ser uma classe leve, ele não tem nem muita defesa física, nem muita defesa mágica, mas o seu buff compensa bastante, porque você consegue ter uma boa recuperação de vida. Pra upar, é uma classe complicada, mas depois que você consegue evoluir, evoluir ela, ela é a melhor classe ali pra farm no PVE e pra se desenvolver ali dentro do PVE atualmente no jogo, tá? Então, galera, esse aqui foi o meu ranking de classes. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o posicionamento, porque de qual classe está em qual lugar. Se você tem uma posição divergente, alguma opinião aí que bata ou conflita com a minha, pode botar aí nos comentários, tá aberto pra todo mundo aí, que eu vou adorar saber o que você acha, beleza? Não esqueça, galera, avaliem o vídeo com o seu gostei, a sua inscrição é muito importante aqui, tamo quase chegando nos 3.500, e é nóis, galera, tamo juntão, e até o próximo vídeo, não esquece, em tweet.tv, Babido Joga!